Toda mulher quer ficar mais bonita Toda mulher quer sempre o melhor Um esmalte da moda, um brilho, um batom Maquiagem, perfume, o cabelo no tom Quer que a Tropical Cosméticos Mais bonita venha conhecer Amplo espaço, conforto, beleza e prazer Nova Tropical Cosméticos, Miranda Leão, Centro Tropical Cosméticos, você linda demais Tchau, tchau